Agora, um bastidor em relação a Chiquinho Brasão, porque o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, ingressou com uma representação nesta segunda-feira, que foi antecipada ontem por nós, da CNN Brasil, solicitando a suspensão imediata do salário do deputado federal. O ofício é assinado pelo subprocurador Lucas Furtado e foi endereçado ao presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, com pedido para que seja pago ao parlamentar, no mês de março, apenas o valor proporcional até o dia 24, que foi o dia que ele foi preso. O Ministério Público também avalia solicitar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a aposentadoria compulsória do conselheiro Domingos Brasão. Os irmãos Brasão e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foram presos preventivamente neste domingo pela Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A suspeita é de que eles teriam orquestrado o assassinato da vereadora. Eu olhei para trás, Tana Falcão, porque acabou de passar um helicóptero aqui atrás. Eu já achei que era uma nova operação da Polícia Federal, porque ele passou muito próximo daqui. Ele está, inclusive, pousando lá na Catedral. Depois a gente apura para saber por que o helicóptero está tão próximo.